Muito obrigada. Uma pessoa lá fora fez o pedido. Vamos tentar cantar como nossos pais. Vamos lá? Uma pessoa lá fora que morre mais. Minha dor é perceber tudo, tudo, tudo o que fizemos. Nós ainda somos os mesmos que vivemos. Nós ainda somos os mesmos que vivemos. Como os nossos pais. E a gente convida agora vocês a dançar um pouquinho. Vamos lá? Vamos lá? Tudo vai aparecer. Os olhos ficam assim, mas me estremeceram. Tchau. Tchau. Obrigado.